Fala pessoal, André aqui, beleza? Hoje mais um Fazuel News aqui ao vivo. Essas notícias foram indicadas lá no nosso Discord, pelo Alan, pelo Maurício Campos, o Ferreira M32, o Ghost Punk, Vulgo, o Samuel Elias, o Mad Alice e o Rangel, cara. Então, várias pessoas aqui indicaram essas notícias lá no nosso Discord, tá? E a primeira delas é aqui, do Tiff, cara. Lembra do Tiff aí, do Xbox Mil Graus? Grande abraço pro Tiff. E vamos de L de novo. Esse país é um lixo demais, cê tá louco. Instalei uma usina de energia solar aqui em casa, coloquei 10 placas, geraria em moeda Fiat uns R$800 por mês, que é o que eu gasto em média. A CEMIG, Companhia de Energia de Minas Gerais, não aprovou o meu projeto, alegando que eu tô gerando muita energia, que tá rolando muito tráfego na cidade e limitou a 4 placas. Já contatei um advogado focado nisso e ele me falou que isso aí é conversa fiada. Eles aproveitaram uma brecha na lei para fazer isso. Agora eu vou ter que entrar com revisão de recurso e blá blá blá. Depois ficam fazendo essas propagandas pró-meio ambiente para enganar o otário. Lembra que eu falei pra vocês? Lembra que o André vem falando pra vocês há alguns anos já, pelo menos uns dois anos? Essas energias solar é golpe. Vocês estão prestes a cair em um golpe. Logo eles vão taxar em 30%, 40%, 80%, 100%, 120% e vão transformar a energia solar em algo inutilizável. Mas ok, quer comprar, compra, o dinheiro é seu, eu sou... Vocês podem fazer o que vocês quiserem com o dinheiro de vocês. Tomara que dê tudo certo e putife. Cota de tela para filmes brasileiros volta a ser obrigatória, né? Então agora nós temos cotas de tela de filmes brasileiros volta a ser obrigatória e tal. Então, colocando aí que até não apenas nos cinemas vai ter cota obrigatória de filmes nacionais, mas também vai ter cota obrigatória na TV, né? A TV vai ter que passar 3 horas e 30 minutos de séries brasileiras ou filmes brasileiros em horário nobre, que vai, se não me engano, das 8 da noite até a meia-noite, tá? Então toda semana, todos os canais aí que atendem dentro do Brasil vão ter que passar 3 horas e meia de conteúdo nacional lindo e maravilhoso e de qualidade, né? Ai, meu Deus, cara. O Estado é um câncer. O Estado, pessoal, coloquem na cabeça de vocês. O Estado é o nosso maior inimigo, tá? Urgente! Gol contrata escritório que fez o Chapter 11 da Avianca. O que isso significa, André? Significa que a Gol acabou de contratar o escritório que fez o processo de falir, né? Falimento da Avianca, né? Então será que a Gol vai ir de Americana? Será que a Gol vai ir de arrasta pra cima? De arrasta pra cima? Não sei. Provavelmente já foi, né? Vamos lá. Olha só. Taxar os bilionários. Gostoso demais. É tal Elon Musk e o cara do Facebook aqui. E o Rafael aqui do Ideias Radicais. O Ideias Radicais é o canal dele aqui no YouTube, tá? Pra quem não conhece. O Estado brasileiro taxou 3 trilhões de reais em 2023. E tá tudo uma porcaria igual. Por que alguém deveria achar que o problema é falta de dinheiro? Por quê? Porque alguém deveria achar que o problema é falta de dinheiro na mão de político. Exatamente, né? Mas cadê esses 3 trilhões? Vale lembrar que 2,8 trilhões foi só pra pagar benefício aí dessa galera, né? O resto sobrou pra pagar uma Bolsa Família aí pra pobreada, né? É muito panfleto, deputados. Os parlamentares gastaram 79 milhões de cota parlamentar para autopromoção em 2023. Boa parte de panfletos revela levantamento, tá? Cara, essa é a história mais antiga da corrupção na política. Eu já venho escutando isso desde a primeira vez que eu vi sobre corrupção de política. Que se eu não me engano foi uma dessas paradas onde o cara contratou uma gráfica, tá? E eu tenho um conhecido meu que é dono de uma gráfica, tá? Eu tenho um conhecido meu que é dono de uma gráfica, né? Então chega um político lá e fala assim, Olha, eu tenho aqui meio milhão de reais para imprimir panfletos. Tu pode imprimir 30 mil em panfletos, mas fazer uma nota de meio milhão e depois a gente reparte o lucro? Claro que podemos, não é mesmo? Cara, isso é a maneira mais fácil, mais antiga de roubar dinheiro do orçamento dos políticos pra botar neles mesmos. Ou é muito pior ainda, né? Um político abre uma gráfica e eu tenho uma gráfica e o outro político amigo meu tem uma gráfica. Aí eu contrato a gráfica dele e ele contrata a minha, né? E aí são impressos milhões de reais em panfletos e aí leva dinheiro pra mão do outro, né? Estamos aqui, isso aqui eu já mostrei outras vezes aqui no canal, mas a gente precisa ficar mostrando várias vezes certas coisas, né? Valor aprovado na Rouanet é o maior em 21 anos, né? Ano passado o Lula aprovou 16,5 bilhões de reais na lei Rouanet, né? E eu vi até a própria ministra da cultura falando que esses 16,5 bilhões são fake news, que o governo só liberou 2,5 ou 3,5 bilhões, algo do tipo. Mas aí que tá, ela fez uma fake news porque foi corrigido pelo pessoal lá no Twitter, né? Onde eles botaram assim, não. Já foi coletado 2,5 ou 3,5 bilhões, mas o governo liberou 16,5 para o pessoal fazer a arrecadação dos fundos. O pessoal vai fazer a arrecadação dos fundos e depois vai computar na lei Rouanet. Mas foi liberado 16,5 bilhões para o pessoal aí fazer obras superfaturadas aí e eles continuarem fazendo L e indo embora do Brasil, né? Depois de ganhar alguns milhões e milhões de reais, né? Então aqui tem todo o valor das leis Rouanets liberadas no passado. Aqui no Bolsonaro vocês conseguem ver que os 4 anos de Bolsonaro foram os anos mais baixos da história da lei Rouanet. E é por isso que isso deixou muitos artistas com areia na vagina, né? E aí nós temos ICMS vai subir em 10 estados e no Distrito Federal após a reforma. Veja como isso afeta o seu bolso e a inflação, tá? Pra quem não sabe, vários estados estão aumentando a quantidade do imposto de ICMS, que é um dos impostos que mais encarece as coisas dentro do Brasil, tá? Porque eles estão aumentando agora, porque depois quando passar, quando finalizar a reforma tributária, o quanto eles arrecadaram de ICMS vai ter um repasse maior pra eles. Então eles estão inflando ICMS agora, cobrando mais ICMS agora, pra no futuro ainda pegar mais dinheiro de vocês, tá? Então, olha que interessante isso. E isso aqui é outra coisa, porque tem que aumentar o ICMS, né? A matéria aponta que 9 juízes receberam entre janeiro e dezembro de 2022 pagamentos de mais de 1 milhão em um único mês. Nesses casos, a extrapolação do teto acontece por conta de dois benefícios. O auxílio moradia e o adicional por tempo de serviço. Olha que lindo e olha que maravilhoso, né? Quando eu falo pra vocês que nós temos hoje funcionários de alto escalão dentro do Brasil, ganhando 200, 300, 400, 500 mil reais por mês, o pessoal vem me xingar. Não, André, mas a Constituição fala que o máximo é 37 mil e não sei o quê. Otário, pangaré. Isso que dá assistir Rede Globo, né, cara? Internado em UTI, Evaristo Costa comemora ter adoecido na Inglaterra. E esnoba o SUS. É errado, ele não está, porque dependendo do problema que ele teria, ele iria para o SUS aqui e iria desviver, né? E nós temos aqui a empresa chefiada por sobrinho de Haddad e movimenta bilhões sem pagar impostos. Já virei fã, vou criar uma conta na corretora deles lá, porque se eles não estão pagando impostos, provavelmente eles também não estão cobrando impostos das pessoas que estão usando os serviços deles, tá? Mas essa história fica para o futuro aí, quando aconteceram umas outras coisinhas, a gente vai voltar com essa história aí. Será que eles viraram ANCAP? Será que o pessoal do governo é ANCAP? Porque o governo gosta de roubar imposto da população, mas eles não gostam de pagar, não é mesmo? Então deixa o like, deixa o comentário que é extremamente importante, nos vemos nos próximos vídeos. Se quiser ver esses vídeos com acesso antecipado, vira membro do canal. Valeu e tchau, tchau. Tchau.